Luzar é simpatia, plantada no meu ser Em prol da harmonia, que é fruto do bem viver Sempre com sorriso aberto, quero te receber Como recompensa eu espero, outro sorriso vindo de você Ter o que plantar, é saber o que colher Prepara o solo, e aguarda a planta crescer Isso é viver bem amigo, compartilhar pra reunir Isso é cativar amigo, ajudar a evoluir Isso é viver bem amigo, compartilhar pra reunir Isso é cativar amigo, ajudar a evoluir Dessa forma eu vou Seguindo meu caminho, plantando bem pelos canteiros Eliminando os espinhos, juntando as pedras que eu supero Levo em minha bagagem, pra construir o meu castelo No fim dessa viagem No fim dessa viagem Tchau 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 Tchau